Alguns participantes do reality A Fazenda já foram divulgados, mas durante a coletiva no palco da Record, perguntaram ao diretor do programa, Rodrigo Carelli, sobre a participação do baiano Ney Lima, que comentou que foi dispensado do programa na última etapa. Sondado. Ele foi sondado e ele, não sei por que, ele achou que tinha se convidado, mas foi só uma sondagem. Percebendo que seu nome circulou durante a coletiva, Ney aproveitou para mandar um pequeno deboche ao diretor do programa, porque ele foi apenas sondado, sendo que, segundo o Ney, tinha passado por várias etapas da produção. Cara, ele me chama de mentirosa de 11 horas da manhã no canal do Bispo. Ah, eu já tenho até esquecido essa história, mas o povo gosta de relembrar, né? De remover para depois estar me chamando de biscoito na internet. Ah, porque eu não sabia, né? Porque sondagem é uma coisa, sondagem é você saber da ajuda da pessoa e tal, tudo bem. Agora você passa por psicóloga, fazer reuniões, ficar só aquela enrolação para não pedir sim nem de não, é outra coisa, meu amor. Se a Fazenda, antes de começar, já pegou fogo até com o diretor do programa, imagina quando realmente iniciar o que você achou da lista que foi divulgada, deixe aí nos comentários a sua opinião.